A MIME LLAMAR A MIME LLAMAR A MIME LLAMAR A MIME LLAMAR Porque SIEMPRE VOY CALLADO LLAMARME A POQUI Y TÚ A POCO QUE show EU DOT DE bund QUE SOY UN LOQUITO PRIMATE E quem devia de ser Eu sou um morrecito de triste besão Arrumbaito, prima Alapau Jare Eu quisiera descer De De O moro E morindo eu A ver Nacido E o enegar o 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 Vá dizendo em silêncio, ai, 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 que grande, que grande é a liberdade.